A gente vai para um outro lugar agora que está tremendo também, que também não tem perigo nenhum. É a Cidade do Samba com Mariana Gross. Salgueiro hoje, Mariana? Salgueiro, Helter Duarte, boa tarde a todos. Estou aqui no meio da Furiosa. Furiosa, bateria vermelha e branca. Bateria dos mestres Guilherme e Gustavo. E eu vou conversar com esse casal aqui que está há seis anos no Salgueiro, Sid Clay e Marcela. Marcela foi mãe há um mês. Olha a cinturinha da menina. E vai ter um esquema na sapucaí para a menina? Vai ter um esquema. Eu vou ficar algumas horas sem amamentar, porque eu vou cedo para a concentração. Então a gente vai fazer doação de leite. A gente vai mandar um motoboy lá buscar meu leite e levar para a maternidade. É Moto 1000, o que é a fantasia? Como é que vai ser? Ó, eu vou te dar essa moral. Esse eu não vou te dar uma moral. Eu e Marcela, nós iremos representar um dos animais de Xangô. Um dos animais de Xangô. Dancem. Fábio Jutzi, onde está você? Maneira Gross, estou na Praça de Sã Espera. Chuva caindo, mas a comunidade do Salgueiro está botando para quebrar. Vou procurar aqui a Caboclinha, que é a presidente da velha guarda. Caboclinha, você acredita no Xangô? Olha, eu sou católica. Xangô é rei, não importa a religião. Muito bem. Agora quero saber assim, digamos que Xangô ajude lá de cima. Agora, qual vai ser a parte do Salgueiro nessa vitória? O samba é forte. Ah, a comunidade está acreditando no samba. O pessoal aqui já evoluindo na Praça Sã Espera, mostrando que Xangô pode ajudar, mas o Salgueiro também quer fazer muito bonito, quer evoluir, quer mostrar que tem raiz aqui. Vamos ouvir só um pouquinho. E você, Milton Cunha, onde está? Oi, Fábio Júdice, estou com a sereia famosíssima. Desfilou em 1969 e tem sereias por todo o carro. Alex de Souza, parabéns, barracão lindíssimo. Esse carro é qual? Essa é a quarta alegoria, a Bahia de todos os deuses. É uma grande homenagem ao Carnavalês de Carlinhos Rodrigues e ao professor Júlio Machado, que estreou naquele ano como Xangô do Salgueiro. Que aspectos de Xangô você coloca na Avenida? São cinco aspectos, né? É o homem, é o orixá, o santo sincretizado, a relação com a escola de samba Salgueiro e o senhor da justiça. Quem é essa linda senhora do teu lado? Essa minha querida aqui, veterana do Salgueiro, a tia Arlete, contramestre, modelista e costureira. Quantos anos de Salgueiro Arlete? 40 anos. E costurando? 20 anos. Fez quantas roupas esse ano? 210. Eita, sigam o exemplo de Arlete, sambista Mariana Gross. Já já então estaremos de volta com todos os segredos da bateria furiosa do Salgueiro. Chegando o Salgueiro, bimba, bimba, Heldera com você. Combinado, Mário, até daqui a pouco. Agora sim a gente vai voltar para o lugar que realmente é de fato o lugar do Carnaval, cidade do samba com Mariana Gross e Salgueiro. É isso, Heldera, aqui pode. Eu estou no meio do calor da furiosa bateria que está sob novo comando da bateria do Salgueiro. Agora tem dois irmãos à frente. Olha eles aqui, Guilherme e Gustavo. Trabalhar em família facilita ou como é que é? Com certeza, né? Vem de dentro de casa, né? Ele é o mais velho, ele que está mandando? Tem que obedecer. Se não obedecer o irmão mais velho, já sabe que é cascudo, né? Ele é o mais novo, mestre de bateria do grupo especial. Que resposta, hein? É, uma resposta muito grande, mas vocês vão tirar de letra. Vão tirar de letra e vão tirar de letra também, mostrar a paradinha para nós. Rola? Vou te dar uma colher de chá aí. Pode, pode. Colherzora de chá para a gente aqui, exclusivo na Rejatão. A paradinha do Salgueiro. Mistério revelado, hein? Rapaz, Fábio Júlio, cadê você? Mariana, olha só, estou na Praça Sãs Pena e a comunidade ocupou a praça com muita fé e xangô, claro, e fé na força da escola. Carlinhos é o diretor da área coreografada. Carlinhos, pedidos para a xangô. Posso fazer dois? Pode. Salgueiro ser campeão e a ala é o estandarte de ouro. Essa é a ala coreografada, que é uma ala bem conhecida da escola. Qual a proposta desse ano? A proposta desse ano é um bailarino plus. E vocês vão falar de quê? Nós vamos falar de baile de todos os deuses. Opa, o bailarino plus está aqui, Guilherme, fazendo o maior sucesso. Como é que foi que você chegou aqui a essa ala, Guilherme? Eu fiz o teste, achando que não ia passar por causa do meu corpo, porque eu sou plus. Mas graças ao Carlinhos Salgueiro, eu hoje estou aqui fazendo esse sucesso aí para todo mundo. Fazendo bonito mesmo, vamos ouvir um pouquinho. Carlinhos, é interessante isso também, né? A questão da diversidade, de todo mundo ter direito de curtir o carnaval. Com certeza, Guilherme chegou lá com esse peso todo, ele pensou que não ia passar, passou e todo mundo tem o direito de sambar e dançar, não importa o corpo. E como é que está a coreografia? Está toda montada, preparada? Está toda montada e preparada. Que inclusão e diversidade, muito bem-vindas. Valeu, até daqui a pouco, Fábio Júdice. A gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficar por aqui, sim. Porque o RJ segue lá da cidade do samba com ela, Mariana Grossa. É o T. Duarte, começa agora o desfile exclusivo do Salgueiro para o RJ1. Aí eu posso passar por todas as alas das baianas, velha guarda, chegando aqui para a ala dos passistas. Ui! E já, já, eu vou descobrir onde é que está o Milton Cunha, Milton. Só mulher belíssima, Scarlett, Vanessa, Larissa, Thaís, Thaiane. Toda a beleza da mulher salguerense que se transforma em força da natureza. Terremoto, furacão! Mariana, força da natureza! Essa que é uma força da natureza, Milton Cunha, dá uma olhada. Forças do Salgueiro, casal de Mestre de Sala e Porta-Bambeira, Marcela e Cid Cleio. E Emerson Dias e Quinho, Quinho de volta à escola, depois de quatro anos. Quinho vai ter um pimbá-pimbá. Tô morrendo de achar bom, Mariana Grossa, meu Salgueiro querido! Ai, que lindo, que lindo! Ai, que lindo! Emerson, já canta com ele há muito tempo, né? Já é quase uma dupla sertaneja, isso aí. Muitos anos, agora a gente tá junto. Vai ter de arrepiar. Ei, piscio! Segura que eu quero ver! Tão gostando desse refrão? Acho que vai pegar? Maravilhoso! Aí o povo cantando, lutou. Samba, qual é bom? Já pega na veia. Ele falou de povo cantando. Olha quanta gente tá assistindo a esse desfile exclusivo da Rio Jatão aqui na cidade do Samba. Lotorna! Virou atração! E agora eu quero ouvir o Samba. Pode ser que... Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos ouvir esse Samba, então. Vamos lá. Ei, Cicinho! Ai, que lindo, que lindo! Vamos lá. Eu sou o que ele vai enrobedar. Me riu, meu? Ai, o carinho poderoso vai lá. E aí? É boca, é poder. O ar a vitória, o barco chou. O barco chou. O barco chou. É queda, onde a desfileza queda. O ar a danada, a cura do seu gol. Não pega a sedição. O verdadeiro amor. O barco chou. Ele é só que o Cristo te abalha. São Paulo e o barco chou. E lá pra Xangô Fora da fedeira É a lei da terra Vente a Luanda Pra vencer a guerra É o injustiço Pra nós morrer a mão São papó mentiras E lá pra Xangô Isso é sagrado Isso é sagrado aria ser Na igreja não cansa o pé Atenção deu oi chá É a praia O guerra vai queimar Com seu cheiro Chama pra por Bahia, 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 Bahia Bahia Meus olhos ainda estão brilhando Hoje amarejados de saudade Estou morando de felicidade Fogo! Fogo não volta Dá o meu protetor Santa pra saudar Ó o mar enxerga Machado! Machado deve o que ver o trem O jovem Não deve não Ô Lourinho! Ô Lourinho Changô É eu Ô Lourinho Changô É eu